Fala pessoal, bem-vindo a mais um NBcast. Nesse a gente vai falar do Aston Martin Valkyrie, que é o novo Hypercar ou o Mega Car da Aston Martin em parceria com a Red Bull e a Rimac. Meu nome é William e Aston Martin sozinha não decola. Fala pessoal, meu nome é Henrique e onde vai o airbag do Valkyrie? Fala pessoal, meu nome é Matheus e eu acho que o Valkyrie talvez seja o carro mais importante da nossa geração. Então, pois é, né? A gente vai discutir isso porque tem muita coisa que eu vi assim que eu falei, duvido, mentira, não acredito. Ou outro inventando, é tipo assim, né? Mas vamos lá, rapidinho por ele antes. Na verdade esse carro não era uma certeza que ele ia pra frente, tinha muita especulação que ia produzir um carro, talvez acho que esse seja de fato um Fórmula 1 pra rua, apesar que não tem o motor V, o Fórmula 1 não tem hoje mais o motor V12, mas a estrutura por baixo, né? Parece muito de Fórmula 1. Tinha o apelido dos protótipos que eram AMRB001, o Nebula, acabou virando o nome final como Valkyrie, né? É a combinação da Aston Martin, Red Bull e Remake na tentativa de criar um Hyper Car ou um Mega Car, já que é a relação 1 por 1 que o Christian aí veio com essa invenção aí que é... É um cavalo pra 1 quilo, né? Relação 1 por 1 que eles consideram como um Megawatt, né? Na questão de potência e tudo mais. É um projeto encabeçado pelo Adrian Newey, né? A gente vai falar mais sobre, mas o motor é Cosworth V12, vai ter mais ou menos mil cavalos e vai ter uma assistência elétrica da Remake. Sim, a Aston Martin Valkyrie, a.k.a. AMR001, ou Nebula, ou muitos outros nomes, como se você conhece. E lembrando que, assim, tem tudo isso, claro, que você já falou, só que o motor, ele não tem turbo, não tem supercharger, não tem nenhum tipo de ajuda na indução. É um motor naturalmente aspirado, cerca de mil cavalos, desenvolvido pela Cosworth V12, que gira a incríveis 11.100 RPM. Isso em conjunto com um powertrain elétrico desenvolvido em conjunto com a Red Bull, com a tecnologia de Fórmula 1 e a Remake, garantem 1.160 cv, a aproximadamente 10.500 RPM, 900 Nm de torque. Lembrando, mais uma vez, então, quando um carro aspirado. E um pouquinho mais de mil quilos. Então, ele é... tem uma relação de peso... tem menos de um quilo para cada cavalo. É um megacart. A ideia é ser tão rápido quanto um carro de Fórmula 1, num circuito de Fórmula 1. Primeiro, eu tinha visto em algum dos vídeos aí ter falado que era a ideia ser primeiro no circuito de Silverson, talvez onde eles estão pegando a referência para ajudar a desenvolver o carro, mas agora a ideia que eu vi do rapaz que eu não lembro que acompanha do test drive, do test drive assim, do test drive no... como é que chama? No jogo lá, no simulador. No simulador. Isso, que ele fala que, na verdade, a ideia é ser tão rápido quanto um Fórmula 1 em qualquer circuito do planeta, né? O vídeo do Salomondre, que eu deixei na descrição, mas deixa eu falar um pouquinho, são quatro vídeos do Mr. JWW, dois do Top Gear, dois da Car Faction e um do Salomondre. Tem outros quatro de Chimmy que eu não vou pôr na descrição, porque... O vídeo do Mr. JWW, ele fala basicamente tudo que o Chimmy falou e ele acrescenta muito mais coisa. Então, é um vídeo muito repetitivo. E são vários vídeos também, são quatro. Então, eu deixei só os do Mr. JWW em comparação com o Chimmy aí. E o do Salomondre mais era a incerteza, que ele até trouxe a questão, como o Henrique citou aí no início, que é o negócio do airbag, né? Que ele fala que ele já tem um problema. É aquele negócio sensacionalista do Salomondre clássico, que a gente já conhece, né? Então, uma das questões que ele levanta lá é exatamente onde vai ser o airbag. Aliás, até no configurador final lá, com o Mr. JWW, até mostra isso nos episódios do Top Gear aí, que eu esqueci o nome do cara lá. Não dá pra ver airbag em nenhum lugar. Algumas coisas, algumas dúvidas que eu tenho desse carro, não só isso do airbag. Eu questiono um pouco a potência também, que eles falam que é mil cavalos no motor aspirado V12. Se a gente tá falando num momento que a gente tá vivendo tão complicado no Euro 6. Eu vi o ronco do carro, tem uns vídeos na descrição aí também, mostram mais de uma vez. Não tô levando muita fé nisso também. Posição de entrar e sair do carro, assim... O meu receio é que esse carro vai virar carro de garagem, como o Corny diz, garage queen. É o meu maior receio, né? Bom, antes de começar a falar qualquer coisa, não posso deixar essa passar. Cadê o Gustavo? Ah, sim. Quem que é isso aí mesmo? A gente tá empurrando a gravação desse NBcast, já faz... Sem brincadeira, vai fazer uns dois meses, porque o Gustavo é muito fã do carro. Ele falava, não, eu quero estar presente e tudo mais, mas a gente realmente viu que ele é uma causa perdida e a gente tá gravando hoje só no S3. Bom, eu comecei falando que eu acho que ele realmente vai ser um carro, talvez o carro mais importante da nossa geração. Eu pego, assim, os Hypercars de década passada, Enzo, Zonda, Carreira GT, vamos colocar SLR também. Aí a gente pegou agora a Santa Trindade aí, sei lá como é que chama? Holy Trent, né? Com o 918, com o P1 e o LaFerrari. E agora a gente tá pegando, um pouquinho depois, a Speedtail, né? Que dá uma claren, também vai ter o Proditch One, que vai acabar chamando o P1, né? P1, né? Na verdade, que vocês estavam falando recentemente aí, que ele vai mudar de nome. E o Valkyrie, né? E, cara, é um projeto que eu tô comparando um pouco no 918, porque na época do 918, muita coisa era divulgada, muita gente tava tendo acesso ao carro. O James aí, né? O JWW, tá mais ou menos um ano e meio tendo bastante contato com o carro, tendo bastante acesso, né? Pela própria Aston Martin, né? Abrindo as portas pra ele. E eu confesso que, conforme foi aparecendo o conteúdo mais recente, que são esses vídeos aí que vocês colocaram na descrição, eu confesso que no vídeo do motor eu fiquei completamente vendido, que é um vídeo da K7, né? Com o Henry Catpole, lá na Cosworth, né? Porque é o que a gente tá discutindo. 918, LaFerrari e P1 vieram com a questão dos conjuntos híbridos, né? Que a gente achava que ia ser uma coisa, que ia ser um grande divisor de águas. E a gente pega, assim, os carros semipista dessas próprias três marcas que vieram depois, conseguiam fazer coisas melhores, né? O GT2 RS bateu o tempo do 918, o próprio GT3 RS atual, que é aspirado, ele conseguiu bater o tempo do 918. A P1 nunca foi pra frente o negócio do tempo, o LaFerrari nem se fala. Só que eu acho que essa categoria que a gente tá vendo hoje, de Project One, de Speedtail e de Valkyrie, eu acho que o Valkyrie é o que realmente vai ser um divisor de águas em um carro, assim, que, como o próprio James fala, ele acha que é a McLaren F1 da nossa geração. Então, a McLaren F1 é um carro que já tem 25 anos também, 25 anos é o tempo que a gente conta uma geração. Então, eu acho que esse realmente, provavelmente, é o carro mais importante dessa nossa geração. pela questão de aerodinâmica que os caras estão colocando no carro, né? Que o Adrian Neal, pra quem não sabe, é o projetista do carro, ele cuida da parte de aerodinâmica dos carros de Fórmula 1 da Red Bull, que tem tido uma performance muito boa desde que ele tem colocado a mão nos carros. Infelizmente, a equipe, comparada com o Ferrari e Mercedes, ela fica um pouquinho pra trás em questão de motorização, de eletrônica, de confiabilidade, né? Eu acompanho bastante o Fórmula 1, mas é sempre falado que os carros da Red Bull, como chassi e aerodinâmica, eles são os mais avançados do campo, é que realmente eles, até o meio da temporada, eles ficam correndo atrás de Ferrari e de Mercedes, aí depois que eles começam a entender realmente como as coisas estão acontecendo, acaba acabando a temporada e isso é muito chato, porque até o ano passado que estava o Daniel Ricardo, que é um dos meus produtos favoritos, eu torcia muito por eles terem uma performance boa, mas o que se fala muito desse carro é essa questão dele bater os tempos de Fórmula 1, bater os tempos de LMP1 também e, cara, é meio assustador, eu estava vendo, até já comentei alguns NBKs atrás, eu estava vendo uma entrevista do Christian Horner, que é o cara que cuida, é o diretor de equipe da Fórmula 1 da Red Bull, né, e engraçado, porque na entrevista ele cita o recorde lá de 5 minutos e não sei quantos segundos do 919 Evo em North Life, ele fala que o carro que vai quebrar esse recorde vai ser o Valkyrie na versão AMR Pro, que é um carro com 1.800 kg de downforce sendo uma determinada velocidade, ele é mais leve ainda que o Valkyrie de rua, assim como o 919 Evo, ele está fora de um livro de regras, então ele não tem que seguir nenhuma regulamentação de categoria, então é tipo, o que o engenheiro for maluco e eles conseguirem desenvolver e colocar no carro, eles vão fazer. Então, é o que você está falando, você não botava muita fé, Will, essas afirmações que eles vêm falando de questão de potência, do que que eles estão desenvolvendo do carro assustam um pouco, mas nesses últimos dois, três meses começou a aparecer muito conteúdo do carro, eu realmente, assim, eu estou impressionado do que que eles vão conseguir fazer, dá pra acreditar mesmo, e eu, é isso, eu acho que vai ser provavelmente o carro mais importante que eu estou vendo até hoje na minha vida. Maximum outputs will be 1,160bhp at 10,500rpm e 664lb-ft of torque at 6,000rpm. Most of that comes from the glorious, naturally aspirated 6.5 litre V12, which can rev to 11,100rpm, but it's augmented by a hybrid system, with batteries from Rimac and an electric motor by Integral Powertrain Ltd. This can deliver 160bhp and 206lb-ft, and it will be a Kurs style boost system. Tem algumas informações que eu acho que estão um pouco desencontradas sobre esse carro, né, eu vou falar já, antes de tudo, o Matheus citou a Speedtail, eu já vou citar o Jesco, que pra mim o Jesco vai dar um atropelo na Speedtail, a Speedtail eu não estou levando muita fé no carro, porque é uma clara... E até te interrompendo, eu falei na gravação do Jesco que ele era pra mim um dos carros mais importantes de 2019, ele só não é o mais importante por causa do Valkyrie. A Speedtail, que eu acho que a gente até merece gravar, talvez num próximo ou daqui a algum sobre a Speedtail, que a gente sabe, aliás, o título desse podcast, do NBcast, eu vou colocar como o que a gente sabe até agora, porque, eventualmente, acho que a gente vai ter que falar desse carro, porque o Mr.JW teve um acesso, como o Matheus e o Henrique falaram aí, porque um amigo dele, né, ele até cita lá um daqueles carros lá da preparação, esqueci o nome da preparação agora... Zagato. Zagato, é. O cara recebeu a oportunidade de ter um e o Mr.JW foi meio que configurar por ele a convite do proprietário, com um acordo com a Somart também, então foi filmado, aí vocês têm acesso ao vídeo na descrição. Voltando a alguma coisa que eu acho, o Jesco aí, o carro me impacta muito mais, a Speedtail eu não levo muita fé, porque a McLaren estava vendendo a ideia que seria o suposto sucessor da McLaren F1, depois vai ser, vai ser, vai ser. Aí daqui a pouco o chefão da McLaren fala que não vai ser mais, que vai existir um outro carro. Porque desde quando a McLaren anunciou a MP4-12C, aí eu falei, nossa, vai ser... tem a SLR McLaren, né, mas é o carro assim, é o carro importante, que é o primeiro carro depois da McLaren F1, desenvolvido pela própria McLaren C1. Parceria que eu digo, apesar que o motor vem uma derivação dos motores da Yamaha, né, a Yamaha ajudou a desenvolver o bloco da 12C lá, mas eu falei, putz, que importante, até achava, na minha ilusão, que a 12C seria um carro de três lugares também, né. Aí não teve, aí depois foi a Diana, ah, vai ser a PNOP, é um vai ser, tanto que eles até cobriram o interior, que era um motope que tava... A gente quer saber. É, eu falei, não, ô, porra, tá evidente, né, gente, não tá mostrando, vai ser. Não foi também, aliás, o interiorzinho medíocre de 12C, e foi assim, foi assim, aí agora, na Speedtail, que a gente vai comentar depois, mas era pra ser, mas aí você vê o carro que era pra ser o quebrador de recordes, a gente, eu vou até falar, mas eu lembro que a velocidade máxima dele era tipo 400 por hora, é absurdo, é, mas assim, a McLaren F1 não é tão menos que isso, até dizem, tinha até conversado com o Corny recentemente, que tinha uma especulação na época do recorde da McLaren F1, porque o teste do Guinness, você tem que fazer o trecho de ida e o trecho de volta, a gente já comentou num podcast aqui do Koenigsegg, do Aguera RS, né, que a gente falou sobre o recorde até, e diz que num trecho de ida, a McLaren F1 passou de 400, né, então só na volta que pegou o vento contrário, e foi, acho que foi 370 e pouco, deu uma média lá, acho que 386, não lembro exatamente o recorde, então assim, a Speedtail me impressiona de algumas maneiras, como a gente vai falar, principalmente de qualidade dos materiais, apesar que o Mr.JWW fala que o configurador do Valkyrie é o configurador mais impressionante, ele tem a oportunidade de configurar vários carros, ele falou que nenhum é tão detalhista quanto, por outro lado, num outro vídeo dele da Speedtail, que veio um pouco antes desse do Valkyrie, eu fiquei impressionado, não é nem pela quantidade de opcionais, mas pela qualidade dos materiais, os dois configuradores me impressionam, tem algumas coisas do Valkyrie que a gente vai falar de material que eu até separei aqui, mas tem umas coisas da McLaren que eu achei mais interessante, né, então, vamos ver aí, as informações encontradas que eu tinha falado, é o seguinte, o Matheus tinha comentado aí, 1800kg de downforce, aí é engraçado, um dos vídeos... Isso no Pro. Então, pera, é o que eu vou falar agora, num dos vídeos do Mr.JWW, um do cara lá que tá junto, ele fala que 1800 vai ser o de rua, aí eu falei, pô, como assim? Aí depois você olha o último vídeo do Mr.JWW do Valkyrie, AMR Pro, que é o de corrida, ele fala que o downforce não vai ser mais do que mil, pode procurar num vídeo aí. Então, assim, eu falei, como assim? O de rua vai ser 1800, daqui a pouco o cara fala que o de corrida vai ser de mil, tipo, tá um pouco desencontrado das informações também, entendeu? Então, eu tô meio com receio, eu realmente espero que o carro seja isso que eles estão falando. Esse negócio de V12, de 6.5, né, que também é um motor da Cosworth, lembrando que eu sempre brinquei aí do negócio das tomates, os motores pré-histórico V12 lá, 6.0, que vem desde o DB7 Vantage, foi aí até o final do V12 Vantage S, né, é um motor 6.5, é Cosworth, só que chegou, acho que até 600 e pouquinho, não foi mais do que 650, só que era no motor 6 litros, agora no Valkyrie vai ser 6,5, né. E o que me assustou foi porque é o seguinte, é V12 aspirado que gira 11 mil RPM, se eu não me engano, não tem em algum lugar que eu tô achando, mas é 11 mil RPM ou algo do tipo. Cara, e aquele barulho animal, que é um ronco absurdo de V12, os caras querem colocar isso pra rua e tem o negócio do airbag, eu não tô levando fé em muita coisa, sabe, somente na especificação americana eu já tô na risada, porque eu fico imaginando as proteções que tipo, acho que não sei se o pessoal viu aí, as proteções que tem no para-choque do Chiron, que parece um, o que que é aquilo, velho, parece uns LP, uns mini LP, um disquinho de CD, caixa de DVD, sei lá, aquele bagulho, é bizarro, velho, aquilo, né, especificação americana. E o próprio Salomondri traz essa questão também da especificação americana, né, porque no vídeo dele, na verdade, ele mostra, tinha acabado de definir o nome Valkyrie, aí ele fala que a especulação era 1.100 cavalos, tal, pra 1.100 quilos, hoje mudou um pouquinho, tá, mas aí a relação é meio que 1 por 1, né. Então assim, cara, eu tô com algumas coisas, a gente vai comentar mais, mas eu tô com algumas questões do Valkyrie aí, principalmente, que eu não vi, eu vou procurar, mas o Valkyrie, por exemplo, ele não tem retrovisor, ele vai ter câmera que nem o Audi e-tron lá, e eu não vi se existe Audi e-tron na versão americana, eu não sei se os Estados Unidos conseguem homologar câmera pra fora sem retrovisor, porque o americano é muito chato pra qualquer tipo de tecnologia e homologação, eu vou dar uma procurada nisso enquanto a gente tá falando, né. This is really happening, the title of this video, specking a real Valkyrie, is really happening. I felt the need to preface this video with a bit of context, because it does sound absolutely ridiculous, but when I walk through those doors in a minute, I'm going to be specking a real Aston Martin Valkyrie, it's really going to get built, and it's really going to turn up, and we're really going to drive it, and I'm really taking you guys along for the complete journey. Então, o que eu queria chamar a atenção pra, o primeiro de tudo, né, que foi a frase que eu abri, que é, onde vai entrar o airbag no Valkyrie, porque assim, a parte do volante tá bem nítido, não tem onde colocar, eu não sei se eles dêem um jeito de colocar atrás da telinha ali, que é o centro do volante, a hora que explodir, quebra a tela, não sei. Agora, também é o seguinte, não tem lugar pra colocar airbag no passageiro, não tem lugar pra colocar airbag no banco. Aquele tipo de estrutura do carro, como é que isso aí vai se comportar em crash test? Porque tem, não é só equipamentos de segurança que ditam se o carro vai ser homologado ou não, mas grande parte é, né, e hoje até no Brasil aqui, que, pelo amor de Deus, né, aqui tem que ter airbag ABS, cara, pra você poder vender um carro, senão a Kombi ia ser fabricado até hoje, mas lá fora, não sei como é que vai ficar isso. Você imagina um carro com essa capacidade de desenvolver velocidade, que vai ser usado com uns ratinhos de pista aí, vai ser usado em autoban, imagina um carro desse sofrendo um acidente, ele fala assim, ah, mas tem a célula de sobrevivência do Fórmula 1, pô, mas peraí, né, a gente tá falando que o carro vai ser usado na rua, na Fórmula 1, tudo bem, é tudo mais ou menos calculado, agora imagina um carro desse celular batendo um caminhão na contramão, entendeu? Eu acho que são um monte de questões que tem que ver. Outra coisa é a parte aerodinâmica, se tanto fala desse carro. No vídeo do JWW no configurador, pelo menos o tanto que eu consegui assistir, que o vídeo é muito grande, eles estão falando lá uma parte do símbolo, por exemplo, né, então todo Aston Martin é tradição que tenha lá o badge e tal, mas o badge era muito pesado, porque pesava 400 gramas. É marketing isso aí, é pelo amor de Deus. Eu sei, eu sei, e era muito alto, e aí ia atrapalhar a aerodinâmica do carro, mas ao mesmo tempo que você vai desenvolver um símbolo lá de titânio ou de ouro, que aliás, isso aí eu achei de mal, cortado a laser, com micrômetros de altura que vai embaixo do verniz do carro pra não atrapalhar a aerodinâmica, tem lá as duas câmeras lá na lateral, parece duas anteninhas, não dá pra entender, né, um negócio desse, como é que vai funcionar. Ele não tá dentro do desenho do carro, né, as câmeras, eu fiquei olhando isso, o vídeo também, é meio bizarro isso. Talvez seja, bom, querendo defender, talvez, seja questão de homologação, que a câmera não pode estar tão perto. É, eu acho que tinham algumas soluções melhores pra aquilo, né, integrar no desenho do carro, sei lá, colocar pra cima, igual, eu já vi de alguns casos que o espelho, lembra no, nossa, eu vou pegar longe agora, lembra no GTO dos anos 70, que tinha um contagiro no capô? Lá na frente, sim. Então, imagina um negócio desse com um espelhinho ou com a câmera ali por dentro, isso assim, no desenho da linha de cintura do carro, seria uma solução, eu acho que talvez refletaria menos a aerodinâmica, mas também é quem somos nós pra ficar falando aqui, os engenheiros estudaram anos e anos pra fazer esse negócio. O outro vídeo do JWW, sabe aquele, no simulador, ele tá conversando com o Chris Goodwin, no final do vídeo, o Chris Goodwin é o piloto que tá ajudando a desenvolver o carro. Traidor! É, é, deixa isso pros comentários. É assim, são dois steps que ele tem dentro do simulador, então o primeiro é o que eles chamam de supercar benchmark, então é um supercarro ou um hipercarro, que é o benchmark do mercado, então é assim, o que se tem de melhor. E a pista, se não me engano, é esse para fazer o Champs, né, que ele tá pilotando lá. Então, primeiro ele vai com esse benchmark de mercado e depois ele transfere pro que seria o primeiro protótipo aí programado do Valkyrie. E ele consegue a facente ser 20 segundos mais rápido em uma pista. Então, assusta. Agora, uma coisa é o mundo virtual, outra coisa é o mundo real. E acho que, igual você falou, né, é o que se sabe até agora e vai ter muita coisa ainda que vai ser desenrolado até o final, mas não me surpreenderia nada chegar uma notícia do tipo, ah, o Valkyrie agora é um veículo só para a pista, não vai ter versão de rua. E lembrando que são 150 unidades e que a maioria já tá vendida. É, ou não vai ser uma... ou não vai ser homologado nos Estados Unidos ou vai ter restrições, sabe? O que mais significante sobre esse motor é o quanto é lento, é só 202 kg. Para dar um pouco de contexto, o motor 177, em si, um velho de V12, é lento de 280 kg. Esse negócio da homologação, eu concordo muito com o que vocês falaram. E puxo um pouco também, até quando a gente gravou o NBcast do Jesco, o Christian falava, esse carro aqui, até onde eu estou ciente, ele é o carro homologado para o mundo inteiro que vai fazer tal coisa, que faz isso, ou que tem um motor tal. Realmente, sabendo como os americanos são chatos, você não pode ter algum tipo de banco no semi-pista. Eles, recentemente, homologaram Gorilla Glass, que seria o vidro de acrílico do GT3 RS e do GT2 RS, né? Os 991, agora nos Estados Unidos. Você também não consegue pedir a gaiola, em alguns casos, né? Normalmente, chega a galera que coloca lá fora, ela coloca aftermarket. Mas, assim, pegando o que a gente assistiu de Valkyrie, a questão de eles terem conseguido homologar uma placa de metal, porque na Inglaterra e em outros países da União Europeia, ela tem que ser de plástico, ela tem que estar no tamanho, por questão de se a placa cair ou se a placa acontecer em algum acidente, ela é de plástico, ela não pode ser de metal. Eles conseguiram homologar uma placa de metal, porque ela vai estar ali na saída do escapamento, a uma temperatura que eles falam que vai ser na casa dos mil graus, mais próximos ali das ponteiras. Só te interromper um comentário, Matheus, só em cima disso. No vídeo do Mr. JWW, então, eles conseguiram a licença no Reino Unido. Foi o que o cara falou, a gente só conseguiu por enquanto no Reino Unido. Então, assim, não sei como é que vai ser os outros países, né? Então, só pra... Aqui nós estamos tranquilos, a placa já é de metal mesmo? Não, na verdade, ele fala que não é metal. Assim, no vídeo do configurador, ele fala metal. No outro vídeo do Mr. JWW, ele fala que é uma liga dentro do metal. Então, assim, não é exatamente tipo alumínio ou ferro, é uma outra liga. É o mesmo material que vai na cobertura do escape. Que é um material que ele é térmico, ele aguenta essa temperatura de mil graus sem derreter. Eu anotei, chama Zirkov Tech. Isso, obrigado. Esse material que fica em cima ali, que ele resiste a calor e ele... Dá pra você pedir até duas cores no configurador. Seria uma espécie de um prata fosco e um preto fosco, vai? Eu tava até lendo sobre esse material, esse material... Bom, pelo nome, dá pra ver que Zirkov é russo. O pessoal usa muito em construção na Rússia. Na hora que eles vão... Putz, quando eles vão derreter o material pra construção, resistência de máquina, eu tava lendo sobre esse material. Olha a loucura que eu vou. Eu falei, pô, deixa eu ver essa porra de cima desse negócio. Aí eu vi os... É outro nível, cara. Não sei como eles conseguiram isso. É uma patente russa, né? É isso, a questão que vocês falaram dos airbags, cara... Por que que um carro de corrida... Não precisa nem ser um Fórmula 1. Por que que um GT3 de corrida, ele não tem airbag? Porque o cara tá preso num banco concha com cinto de quatro pontas, que é o caso do Valkyrie. Então o cara não vai sair do lugar e faria muita diferença um airbag nessa situação, entendeu? É que realmente... Sabe, quantos anos, quantas décadas... Quantas décadas não demorou pra eles conseguirem homologar os ondas nos Estados Unidos. Então, eu acho que só o tempo dirá mesmo. É que eu falo que realmente o carro é muito importante, porque, cara, a questão do motor, do chassi que os caras desenvolveram, é uma coisa que eu, desde que eu comecei a gostar de carro, e pesquisando dos carros que já existiam antes de eu chegar aqui, é uma coisa que eu nunca vi, é uma coisa que eu tô simplesmente, assim, encantado com o carro, entendeu? Agora vamos ver se consegue levar pra frente. Agora, sendo bem sincero, o cara que tem dinheiro pra comprar um treco desse nos Estados Unidos, o cara tem dinheiro pra ter uma casinha, mais ou menos, em algum lugar da Europa, pra ele curtir o carro, entendeu? Eu entendo, seria legal, mas foda a Pasto Marte ainda se os caras conseguissem homologar esse treco pro mundo inteiro. Só que, assim, eles estão, justamente por ele estar se destacando dos outros hypercars que já existiram, ou que ele vai concorrer, como o Speedtail e o Project One da Mercedes, ele, sabe, ele tá entrando numa área que realmente tem algumas coisas que não são aceitáveis em alguns lugares do mundo. Mas eu aceitaria isso, entendeu? O que que eu não sei, é estranho, você, é que a gente tá comparando aqui muito o Jesco com o Valkyrie, mas você olhando o Jesco, você consegue ver um carro ali? Você consegue ver uma silhueta, consegue ver uma continuidade e tal? Você olha pro Valkyrie, cara, parece que tá olhando pra um Hot Wheels. Não, eu discordo totalmente. Não, calma, calma que eu vou completar meu raciocínio. Não que isso seja ruim, tá? Porque as pessoas tendem a associar muito isso. Mas eu digo de abstrato. A mim, me parece muito abstrato. Principalmente no primeiro vídeo do JWW, que é aquele do salão lá, que tá a unidade protótipo que é pré-produção lá, a amostra, e você tem aquele primeiro impacto. A mim, que sou um cara um pouco mais velho que você, e tenho uma visão um pouco diferente de carro, me parece muito abstrato. Então, eu não sei. Eu acho que são muitas questões que começam no próprio desenho. É esquisito. Não parece um carro. Parece um, sei lá, um... Cara, eu olho pra ele... Então, eu vejo um filhote de Fórmula 1 com LMP1, cara. Por isso que eu tô gostando tanto do carro. Você olha ele de frente, o difusor dele, e o espaço que tem, assim, você olhando atrás das rodas janteiras, você olhando, tipo, pro meio do carro, mas você olhando, quer dizer, pro bico do carro, lá na ponta, no meio dele, só que olhando por dentro, assim, cara, é praticamente um Fórmula 1 aquilo. É simplesmente animal, cara. Dá pra você ver todo o caminho que o vento vai percorrer ali. Não, sim. E no meio do carro, né? Não é embaixo. Dá pra você ver o caminho no meio do carro. E eu não sei. A mim, isso soa muito esquisito. Parece muito esquisito. Não parece um carro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, já que você tocou nesse assunto. Desculpa interromper. Parece uma canoa com rodas, igual o Ian fala, né? Igual o Ian fala. Mas, já, eu discordo que você falou que a gente tem uma visão meio diferente de carro, porque as lasenhas velhas que a gente compartilha com eles aí, normalmente são sempre eu e você que teria, né? É, boa. Mas, aproveitando que você tocou nesse assunto... E o Lalo, né, também? O Lalo também teria todas as lasanhas, tudo. Não, o Lalo não gosta de lasanha, ele gosta de maconha, entendeu? Uma coisa é um Júlia da década de 60, 70, outra coisa é um galant, um passeio. O Lalo tem problema, desuso, ele arruma os negócios, assim, e fala, meu Deus do céu. O Lalo tem uma visão, assim, de maconha que eu nunca vi, cara. Ele deu o Lalo para o 416 Coupé Pininfarina. Meu Deus, olha, se o Lalo conseguir transferir isso para o filho dele, o filho dele vai ser o entusiasta automotivo mais feliz do mundo, porque essas merda é tudo barata, ele vai conseguir comprar todas que ele quer. É verdade. Ele vai falar, filho, ou você tem um carro legal, ou você tem 10 maconhas dessa aqui. Qual que você quer, né, pai? Ah, 10, óbvio. Mas, o que eu ia te perguntar, Henrique, você acha esse carro mais bonito ou mais feio com a cena? Ei, eu trazei esse assunto, justamente, boa. Você trouxe um assunto, assim, excelente. É muito mais bonito que a cena. Pô, claro que é, velho. Aí que tal com o negócio que joga na cara da McLaren? Não, veja bem, é função antes de formas. Não, 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 pera aí, eu sei. Fala no seu cu, sabe? Foi difícil. Mas deixa eu falar, isso eu já comentei um tempo atrás. Quanto custa uma cena e quanto custa um Valkyrie? A questão... Sim. Eu dei uma procurada rápida e não achei. Eu queria saber, mas o Valkyrie... O Valkyrie, por exemplo, ele não deve ser mais caro que o Chiron, né? Depende, qual o Chiron? Tem aquele Chiron lá do Atlantique, lá? O Atlantique é o PIB do Brasil, praticamente, né? Não, aquele não vale, mas o Chiron... Eu tô vendo aqui o Chiron, o Valkyrie é 3 milhões de libras. E a Senna é 500, entendeu? O que eu falo? A aerodinâmica da Senna é eficiente, ela não chega próximo dos números do Valkyrie. Mas vocês concordam que é, de certa forma, uma aerodinâmica barata? Por isso que o carro não é tão bonito? Porque eles não conseguiram trabalhar essa aerodinâmica com... É, Matheus, eu acho que é qualidade dos materiais. É outra coisa. Eu acho que isso é qualidade dos materiais. Qualidade que eu digo. Não que é vagabundo na Senna, mas o material é muito mais nobre no Valkyrie, sabe? Não, isso eu concordo. É nível de expediteio que a gente tá falando. É que, assim, também, quando a gente fala de um carro bonito... Eu uso muito a 720 pra fazer esse paralelo. Eu não acho um carro bonito de desenho, mas, proporcionalmente, ele tem lá seu charme. Então, eu diria que, assim, a Senna é feia, proporcionalmente, e no design. O Valkyrie é feio no design, porém, proporcionalmente, ele faz sentido. É, mas eu vou falar que, depois de ontem, a Senna voltou pro meu coração. Ai, se lascar, o Matheus é hipócrita, desgraçado, velho. Me irrita isso. Não, não, não. Meu Deus do céu. Se fosse um Pontiacastec e a Pontiac chama-se de Pontiac Senna, ele ia falar a mesma coisa. Não, não é. O carro é... Ontem eu vi o carro colocar no contexto. Ontem foi 1º de maio. Teve uma comemoração muito bonita por Ayrton Senna na Interlagos, organizada pelo Instituto. E a nossa Senna protótipo, que ela ainda é nossa, né? Que ela não foi embora. Ela foi adesivada nas cores da McLaren da época dele. E eu pude ver o carro andando na pista no S do Senna. Infelizmente, é um podcast, não dá pra gente colocar as imagens dos vídeos agora. Mas, cara, vendo o vídeo do Chimi também, seguindo o Robert lá da Apex, em North Life lá. É que, cara, vamos ser bem sinceros. A grande merda... Não é nem... Assim, vamos deixar a ideia de que talvez a semi-pista da C-120 seja mais rápida, porque isso não aconteceu ainda. Mas a grande merda foi que a do Salomondro pegou fogo, entendeu? E aí dá aquela bruxada no carro, entendeu? Mas, cara, se você pegar o que a gente falou no NBcast dela, cara, o carro é insano, se for parar pra pensar, meu. E foi muito legal ver o carro Interlagos, mas também esse apelo também de a gente estar gravando do Valkyrie hoje, cara, eu não lembro em qual... Acho que foi o próprio James que falou que o que tinham comentado com eles é que o som do carro ia ser basicamente o Fórmula 1 dos anos 90. E ontem, cara, o que passou naqueles telões de vídeos da época do Senna, do cara dirigindo a MP4 barra 6, MP4 barra 5, MP4 barra 8, tinha as miniaturas dos carros lá, os macacões dele, tipo, pega uma nostalgia dessa época, assim, que infelizmente é uma época que eu não peguei. E se você fechar os olhos assistindo o vídeo da Carfection na Cosworth, você imagina que é um Fórmula 1 da década de 90, entendeu? Então, todo esse apelo que eu falo, tudo bem, o Matheus tá falando que pra ele talvez seja o carro mais importante. Aqui é o que eu tô vendo até hoje o mais próximo realmente de um Fórmula 1 na rua. A questão do monocoque de carbono, tudo bem, McLaren tem isso, outras marcas tem, mas a questão do jeito que você fica sentado no carro, sabe, tudo bem que entra muito no marketing disso, mas tudo que a Aston cortou pra chegar no limite, no mais, sabe, além que eles conseguiam chegar, levar no limite mesmo, mexeu muito comigo a questão do motor, cara, pra mim, se eu tivesse a grana, eu, com certeza, seria desses três que a gente tem hoje, Speedtail, Project One, tudo bem que o Project One, ah, o Matheus gosta de Fórmula 1, mas o Project One tem um motor 1.6 V6 turbo do Fórmula 1 do Hamilton, porra, não é a mesma coisa, entendeu, de um V12 aspirado, a Cosworth também tem uma tradição fodida de Fórmula 1, de, como é que fala, de Rally também, eu falei brincando, mandei uma foto pra vocês, que o carro mais legal do evento não era a Senna, era uma 2.3 D16 Válvulas Cosworth, né, que é daquela corrida lá, de só 190E que o Senna ganhou, tinha uma miniatura 1x8, sei lá, gigante lá também, do carro que ele usou, então é um motor Cosworth ali, com preparação Cosworth também, então, eu acho que é um carro que tem muita tradição, é, vinculada à Fórmula 1, de estar ligada à Cosworth também, e porra, a Aston Martin, é, tá ligada na Red Bull, né, também. Só essa funciona, né? É, cara, a Aston, tipo, uns anos pra cá, ela tem mudado muito do meu conceito. Não, mas peraí, mudou por causa da Mercedes e agora com a Red Bull, só assim ela não consegue. Então, cara, sei lá, talvez, vai. Speaking of number plates, it will sit directly behind the exhaust system, and Aston have had to get special permission from, at least, the government of the UK to develop metal number plates for the Valkyrie specifically, so that it doesn't melt off the back of the car, because this is clearly a very high temperature zone. Vou trazer algumas questões que você falou, Matheus, só pra, e o Henrique falou também, vou acabar rebatendo e adicionar mais algumas coisas, o Henrique falou do negócio lá, do logo lá na frente, né, que pode ser ouro, titano embaixo da superfície e tal, o McLaren já tem isso, já na Speedtail eles mostraram isso também, né, até alguma coisa que a gente viu nas 600LT, aquele logo, Matheus, que a gente viu escrito 600LT, é algo parecido com aquilo, apesar que aquilo parece ser mais um adesivo dentro, mas não é bem um adesivo, é meio que pintado, eles até falaram aí no Valkyrie. É uma impressão que você falou, né, ele é impresso no carbono, isso pra mim não faz o menor sentido. É, mas cara, tem tanta coisa no Valkyrie, a mulher falou um monte de coisa, eu falei, nossa, o que que é, tá viajando, o que que não existe isso que eu tava falando, sabe? O que ela fala da Alcântara ser soldada, né, um negócio assim, soldada de forma elétrica, eu falei, o que que é isso, é Alcântara, não tem como fazer isso. Não, peraí, deixa eu só trazer outras coisas que a gente volte nisso. Então, como eu falei, a McLaren já tinha, sobre o visual do Valkyrie, eu acho que ele é muito mais bonito que a cena. A cena impressiona, tipo o que você falou do vídeo do Shimi lá, do pessoal seguindo o Shimi, é que impressiona, porque assim, o visual do carro, ele é um carro de corrida, então você, é que nem você pegar um carro normal, sei lá, ou você tá num carro esportivo, você tá no, sei lá, tá em Interlagos, aí passa um animal de cena, sabe? Aí você fala, caralho, velho, olha o cara, tá com um carro de corrida aqui, então impressiona, se fosse um Fórmula 1, se fosse um Fórmula 3, impressionar, porque você vai ver, é um carro de corrida, né? A minha questão também de homologação, outra questão de homologação, que eu estou muito surpreso que o carro vai conseguir homologar, é que o Valkyrie, ele é baixo demais também, né? Ele tem a opção lá do Trackpack, que é outro nível, que também não pode nem andar na rua, não é homologado, mas você pode pedir o Trackpack e tirá-lo depois, né? Pra você andar só em circuito com ele, mas eu achei o Valkyrie muito baixo também. Ele é mais baixo que o GT40. Ele é mais baixo que o GT40? É, ele, num vídeo do James, eu acho que ele tá no salão, eu não lembro se era o Pro ou se era já o... Acho que era o Pro, né? Não, era o Pro, era o Pro, realmente, o Pro é mais baixo, ele tem menos de 40 polegadas de altura. Deixa eu trazer um outro comentário, que você falou faz um tempo já, mas eu acabei anotando aqui, só pra rebater, sobre o negócio do americano. Uau, o americano pode ter muito bem uma casa e tal. Cara, é assim, ó, não sou americano, mas eu sei um pouco da cultura americana, e o americano, ele é engraçado, cara. O próprio Jeremy Clarkson já fez essas perguntas, tem alguns vídeos que tiram sarro de americano. O americano, eles só sabem da cultura deles e deles. Qualquer coisa que você pergunte fora, eles não sabem. Tanto que tem a brincadeira do mapa, você pergunta um americano, me nomeia quatro países fora daqui dos Estados Unidos. Eles não sabem. Onde que fica... Que continente que é esse? Aí você mostra a Oceania. Não, nunca vi. Esse é a América? Eles não sabem. Assim, a cultura do americano, se você ler um pouco sobre, como eu falei, eu não sou historiador e tal, mas eu li, e com alguns amigos que já moraram nos Estados Unidos, já me falaram, cara, americano, eles só sabem deles, eles só querem saber deles. Qualquer coisa fora, só quem tem interesse, ou seja, não é cultura do povo. Só o cara que estuda, que é americano, quer saber, ele vai. Ou seja, a chance de você falar, ah, o cara pode ter em grana, pode ter em grana, esquece. Isso não vai acontecer, entendeu? Do cara ter... Pode ter um cara no meio dos 150 unidades, eu não sei quantas estão destinadas para o mercado americano, mas pode ter um cara só. Mas assim, já te digo que isso é muito difícil acontecer na cultura do americano, o que você lê sobre é muito complicado, né? Trazer algumas coisas aqui, então a gente falou que é o V2 6.5, eu procurei aqui, é 11.100 RPM, que ele gira. Na Car Fashion eles falam 1.160 HP, é 1.000 cavalos e 160 HP do motor elétrico da Rimac. Também achei uma outra informação desencontrada, porque ele fala o seguinte, na verdade não é desencontrada, eu entendi a questão. O motor ele vira até 11.100, mas ele vai estar restrito até 10.500 RPM por conta do motor elétrico. Alguma coisa de girar o motor elétrico lá, que tem que ser limitada, tipo aquele negócio do Regera, sabe? O motor a combustão, ele é mais forte que o declarado, mas a ideia do Regera é que o motor elétrico e o motor a combustão funcionem junto, não é um negócio para compensar o outro, tipo na LaFerrari, sabe? Onde tem pouco, diminui o torque, o motor elétrico, ele é o cilindro. É um erro de projeto, né? Não é um erro de projeto. Na verdade eu acho que é uma ideia interessante, porque ele compensa, né? É o certo, sim. E do Regera é interessante que os dois funcionam junto, sei lá, é diferente, diferente. O peso do carro é 1.160 quilos, isso é impressionante. Então, aí aqui eu já tinha falado já, informações encontradas de 1.000 quilos de downforce, até 1.800 quilos de downforce, no de rua, não o de corrida. A posição de dirigir, cara, a posição que a gente fala que é de Fórmula 1, é a posição do seu corpo, né? Então você fica... Você fica encostado no carro, literalmente. Deitado, a sua bunda fica até um pouquinho mais baixo que os seus pés, né? Fica totalmente deitado, né? Um dos vídeos aí é comentário que se você flipar o seu Valkyrie, que é flipar, que é tipo, eu compro e revendo, vai? A Aston Martin não venderá nenhum Aston Martin para você pelo resto da vida, o que eu acho difícil, mas eu entendo o que eles vão falar. A dificuldade de entrar no carro, e eu fico imaginando como vai ser a especificação americana, cheio de adesivo, cuidado, aí é perigoso, você vai quebrar a peça. Vários adesivos assim, sabe? Caution, caution, danger, danger, sabe? Tudo em volta do carro vai ser engraçado. Eles falam que a maior potência em um carro de rua aspirado. Aliás, não só isso, eu nunca vi um RPM tão grande para a rua, cara, é por isso que eu não estou levando fé. Como é que vai ficar a emissão de gases? Como é que vai passar isso? Cara, eu só vou acreditar se estiver emplacado mesmo. Aquela reduzida de quinta para terceira, né, Henrique? É, então. Não, mas tinha sim, tinha carro de rua que girava mais do que isso. Tinha. Você lembra assim? Honda Civic Type R da Spoon, o Econob. Ah, mas aí é uma preparação. 12.000 RPM. Nossa, mas aí é uma preparação, né? Eu também até entendo isso daí, mas... Ah, tem algumas questões. O Honda S2000, que chegava até 9,5, não era? É. Nossa, o S2000, num determinado ano, numa calibragem do motor, chegava isso daí, né? No vídeo da Car Faction, do Cat Paul, lá, mostra suportamente como vai ser o ronco do motor V12, que é insano mesmo. Cara, e, de novo, eu estou duvidando que isso vai para frente, cara, porque a gente está buzinando esse negócio do Euro 6, cara. Aquilo lá, aquilo não é o ronco do carro. Aquilo lá, ele está sem escape. Aquilo lá... Aquilo lá, ele está só com o catalisador, ele não está com... Não, aquilo lá é o ronco que vai sair do alto-falante. Cara, eu acredito nisso que o Henrique falou também. Cara, não estou levando o pé. Quando eu vejo, os caras não vão conseguir. Ai, ai. Aí eu fui lendo... Você viu? Depois eu falo, vai. Vai, vai. Matheus, o mundo está chato, cara. Fala aí. Hã? O mundo está chato. Cara, Henrique, posso ser bem sincero? São só 150 carros desse para o mundo, cara. Não vai encher o saco de ninguém. O mundo está chato. O mundo está chato. Matheus, se você for abrir a sessão para a Aston Martin, você vai ter que abrir para a Ferrari, Lamborghini, Porsche, Mercedes. Tá, mas aí o que acontece? A Aston paga uma multa por ela estar com emissão acima do Ford. Na verdade, ela não paga ali, né? Com o moído do que pode. Então, espera aí, espera aí. Existe uma diferença. A multa seria no Brasil. Lá é proibido e os carros são apreendidos. É diferente. É isso que você tem que entender, que lá não existe esse negócio de não, paga uma multinha e já ela... Não, não, não. Os caras congelam e retenham ainda. Não é para ela pagar uma multa depois que ela produzir o carro. De certa forma, ela vai pagar uma licença para poder produzir, entendeu? Cara, eu acho que isso não existe. Principalmente a Alemanha... Cara, para a moto existe, porque eu lembro que a Ducati ficou ainda no Euro 4. Não lembro se era o Euro 3 ou se era o Euro 4. E eles falaram, ó, você pode continuar, porque eles ainda não tinham virado a geração, não tinham lançado o modelo novo. E eles falaram, vocês podem continuar produzindo, mas numa quantidade limitada. Cara, são 150 carros, só que mal que vai fazer isso, cara. Não, não vem com isso, porque você vai... Como eu falei, todas as montadoras vão querer. Outra coisa que eu estava interessante trazendo o negócio do Euro 6, caso... Não sei se vocês tinham consciência disso. O Euro 6, ele só entra para novos modelos, tá? Então, se, por exemplo, você está produzindo carro agora, aí, digamos, vai entrar uma etapa a mês que vem, você pode continuar produzindo por mais algum tempo, se for de série. Se for deção limitada, não tem problema, você pode até passar. Mas, assim, você... Como é que acha que você pode produzir, se eu não me engano, é por mais dois anos, o modelo que já está em linha. Mas você vai ter que, eventualmente, tirar, sabe? Totalmente o carro, eu não sabia disso, então... Olha a explicação do Speedster aí. Pode ser, mas a do Speedster, eu tinha uma outra teoria que eu tinha falado para o Matheus, porque o Speedster, ele tem dois, três cavalos a menos, a mais que o RS... O GT3 RS mesmo, porque... Até eu falei, Matheus, eles devem mexer na compressão e demetir o mais catalisador. Então, o carro, ele é até mais forte que o RS, mas ele vai estar, provavelmente, um pouquinho mais silencioso, sabe? Então, mas, aliás, trazendo essa questão do motor, o Valkyrie, no vídeo lá do Top Gear, que eles estão lá falando com o projetista lá do motor, ele fala que o motor nasceu de uma ideia de ser três cilindros, né? Isso é muito legal, cara. Putz, esse vídeo da Carfection é do caralho. É do Top Gear, da Carfection, então? É do Carfection, é verdade, é da Carfection. Porque ele está conversando com um senhorzinho com camisa de flores, é exatamente isso que eu estou assistindo, está de fundo aqui enquanto eu vejo. Ele até fala que... Deixa eu falar que eu acho mais legal, vai. Eu adorei isso. Bom, basicamente, tipo, eles não produzirem um V12 daqui no fim da temporada de testes, vai, depois, uns cinco meses, os caras falarem, ah, beleza, ficou legal pra caralho, mas essa porra não pode ser homologada. Então, o que acontece? Eles começaram com um motor três cilindros, que seria exatamente o motor do Valkyrie, só que dividido por quatro. Então, eles fizeram aquele motor de três cilindros atingir o que eles queriam de performance, se potência, emissão, ruído, e aí eles multiplicaram aquilo por quatro e transformaram aquilo no V12. Isso eu achei sensacional, cara. Eles tinham até uma estimativa que o motor V12, o Adraninho tinha falado, cara, não pode ser mais do que 200 quilos o peso do carro, né? Aí eles enrolavam, ah, vai ter um pouquinho mais, depois eu descobri no outro vídeo que o carro pesa 202 quilos, ele passou por dois quilos só, né? Eles até falam que o teste ali, a ideia é a durabilidade, bom, é o motor, né? Então, você tem que ter uma boa durabilidade. A gente vai falar ainda da Mercedes Project One, mas você lembra, Matheus ou Henrique, aquele número de core que era, que a cada uma certa quantidade de quilômetros teria que refazer o motor? 30 mil. Então, é o... Cada 30 mil quilômetros tem que fazer retífica, e eu sei que você está falando da rotação desse carro. Henrique, puxa aí, que eu sei que você está de bate-pronto na frente do PC aí, a rotação do Project One é alta também. Sim, é alta, mas peraí, o motor é turbo, né? E é... Quantos cilindros são? Seis. Seis, mas eu acho que será que vai passar de 11 mil RPM? Não sei. Mas é legal... Eu te pergunto, como é que eles vão homologar o motor... Como é que eles vão homologar o motor de Fórmula 1? De Fórmula 1, literalmente, para a rua, Will? Peraí, 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 mas qual o problema? Você está falando mal do V12 aí? Não, 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 não estou falando mal do V12, estou falando... Olha a quantidade de cilindros, olha a quantidade de gás que emite. Agora você pensa no motor... Tudo bem, Fórmula 1. Tá, mas qual o problema? Ele é turbo, ele é metade dos cilindros e... E qual a letragem que é? É só metade do catalisador do bicho, velho. Qual que é a letragem do... Hyperflow Cats. É 1.6. Olha aí, cara, você quer comprar 1.6 com 6,5 e com 12 cilindros? Com o dobro? Diferente, né? Bom, vocês comentem aí nos comentários qual dos dois motores vocês levariam para casa. Não, é o que é o do Valkyrie. É, então. Mas eu estou falando na questão de homologar. Para mim, o da Mercedes passa fácil. O Valkyrie que eu acho complicado, que é aspirado ainda, né? Como é que passa fácil se o Fórmula 1 não tem regulamento de emissão? Suamente é catalisador e é turbo. Ah, o que eu acabei de falar para o V12? Mas, peraí, Matheus, a quantidade de gás que emite no motor V12, 12 cilindros aspirado, gás, gás, essa quantidade é absurdamente maior que o do poluente, né? Mas o que você acha que é mais difícil? Os caras projetarem um V12 de rua para atingir o que eles querem ou eles homologarem o motor de Fórmula 1 para a rua? Você está com essa questão de motor de corrida, motor de corrida, apesar que o Valkyrie é todo de corrida, né? Pelo menos o visual, tudo. Cara, é diferente, Matheus. Olha a litragem, olha o tamanho do motor, é muito menor que o do Valkyrie. Concorda ou não? Aliás, é bom. Cara. Bom, vai, fale. É só colocar catalisador nesse tranco. Não tem problema. O ronco do Projeto 1 vai ser broxante, hein, Vê? Nossa. Então, é, então. Comparado com esse. Agora eu vou dar uma cutucada. Mas não é motor de Fórmula 1? Não é motor de Fórmula 1? É a mesma questão que você está trazendo. Meu filho, se eu fosse da FIA, os caras estavam correndo de V10 até hoje. É que os caras, não, vamos mudar. Nós temos que empurrar o envelope. A gente tem que investir nas baterias, nos motorzinhos elétricos. Ah, meu. Põe, eu vejo os on-board de V10 e eu fico com vontade de chorar, cara. O Ferrari Racing 10, aquele F2003 subindo, velho. Ai, meu Deus do céu. Fico arrupiado aqui, meu. Aquilo foi lindo demais. Mas aquele ronco e o do 917 são os dois roncos que eu vi ao vivo, assim, que dá vontade de chorar ao mesmo. Meu Deus do céu. Mas os V12 da época também, da... Não, mas o V10, até tem um vídeo aqui que o cara está explicando por que a gente gosta tanto do V10, por que é mais bonito o V10. Uma questão de frequência. O Henrique, que é músico aí, ele deve ter um pouco de ideia aí. A verdade é que o ronco do GA foi totalmente trabalhado pra ser aquilo mesmo, né? Meu Deus do céu. Tem uma obra de arte por trás aí. Ah, aquilo é lindo. A funcionamento de escape, desenvolvimento de motor, tem tudo uma obra de arte aí por trás e a gente vai desperdiçoar exatamente daquele jeito. É uma obra de arte que vai debaixo da surface, debaixo da lacrera. Ok. E, na verdade, quando você põe o seu dedo, você não pode sentir a obra de arte debaixo da surface. O custo... Aliás, aproveitando, eu vou dar uma olhada depois quanto é o preço do Project One. Que o Valkyrie, eu falei 5 de libra ou 3 de libra? Agora eu esqueci já agora. O Project One, eu acho... O quê? Não, o Valkyrie 3 de libra. É 2,250 de libra, acho. Acho, acho. Bom, 150 unidades, como a gente falou. Quer ser o carro de rua mais rápido do mundo. Aí o Christian está na bota, porque eu quero ver... Porque é o seguinte, tem velocidade máxima do Valkyrie? Não foi dito, né? Eu acho que passa dos 360, que eu li em algum lugar. A grande questão do carro mais rápido do mundo... Porque quando alguém fala, ah, o carro mais rápido do mundo... Peraí, peraí, peraí. Zero a 100, um quarto de milha, zero a 300, zero a 400, o top speed, né? Circuito, é. Então, essa é a questão. Porque o Christian já meio que falou que, não, peraí, que o Jessica a gente vai pôr. E vai ter aquela versão que a gente viu só o Jackson com o High Downforce, né? Vai ter a versão que vai ter menos Downforce. E ele falou quanto? Que era 480, acho, por hora. Mas, cara, eu acho que... Alguém vai morrer nessa porra, velho, alguma hora, nesses carros, não é impossível. Ó, só pegando a informação aqui, Project One, 2.275.000 euros. Ah, euros. Por 25. Ah, e é euros. Ah, euros. Ixi, é mais barato. De graça, praticamente, hein? É, de graça. E quantos vão produzir? Quantos vão produzir? É bastante, então, né? Ah, eu vou ver aqui. Deixa eu ver se eu acho. Porque a Speedtail era um 106, né? Que são o número de McLaren F1 de rua, GTR, LM, né? Isso. Se juntar tudo. Aham. 275, Matheus. Isso, 275. Project One, já. É um pouco mais. Aliás, a gente não tá ouvindo muito sobre o Project One. A Mercedes realmente tá respondendo bastante, né? A ideia é que... É. Mas uma coisa eu vou te falar. Quando vem esses vídeos, assim, de youtubers, ou quando tem... Ah, como o Matheus falou. As tomates tá meio que deixando... Divulgando muito. Muito como a Porsche F1 com o 918. Os concorrentes ficam de olho em cima, mas certa coisa dá uns cagaços nos caras, né? Ih, caralho. Os caras tão fodas, sabe? Deve dar umas travadas de cura, né? Nos caras. Eita, porra. Tem que fazer os negros se mexer, né, velho? É, eu fico imaginando. Eu tô vendo de novo esse vídeo do motor aqui, eu tô com um sorriso no rosto. É muito foda o que os caras fizeram, meu. Vocês viram que ele... Tudo bem, marketing, tudo bem. Fala-se que o Adnanil lá, além da questão do peso total do motor, né? Ele olhou o coletor de admissão do carro. Ele falou, tá, é bonito pra caramba, mas quanto pese esse acabamento aqui, né? Que seria o verniz, né? Que protege a fibra de carbono. E é engraçado, é um opcional... Lembro que a primeira vez que eu assisti esse vídeo, eu falei, mano, é um opcional o acabamento do coletor de admissão pra ele ser mais leve, que é coisa... Acho que é 80 gramas que eles cortam do carro. Então, é engraçado. Também a questão do motor que a gente tá falando tem... Que ele é um... Acho que o Cash Paul comenta que é o único carro de produção do mundo que tem o motor como uma peça totalmente estrutural do carro. Que o câmbio, ele sustenta a parte... Ele é fixado na parte traseira do carro e ali o começo do motor é fixado do meio pra frente ali. Se você soltasse, divide o carro no meio. Isso eu achei genial. Então, vai ser fascinante, não é? Para ver a diferença entre o que é o benchmark atual de algo com o número de plato em uma pista e essa coisa. Tem quatro tipos de rodas, infinitas possibilidades de configuração, faixas infinitas que é mostrado e eu procurei na internet um pouco. Até umas configurações interessantes, que o carro começa no início de uma cor e termina de outra lá na traseira. Trackpack não é road legal e no trackpack você perde a opção do lifting system, né? O que mais? O pessoal, então, trazendo agora a questão da Alcântara, né? A Alcântara, né? Na verdade, que foi inventado por um japonês. O que a mulher fala lá, que o nome do negócio chama Electrode Welding. Que é uma solda através de eletrodo, vai que você pode falar. No material, ele é assim, ele... Putz, cara, ele faz uma espécie... Ele pega o material da Alcântara e... Alcântara que seja. E eles fazem uma espécie de solda. Eles meio que modificam o material através de uma solda, através de eletrodo. E que deixa... Como se fosse mais... Acho que a ideia mesmo da Alcântara, ele já deixa você já meio pregado. Quem já tem oportunidade de andar no carro esportivo ou com banco de Alcântara, você já percebe que a Alcântara já segura um pouco mais. E a ideia desse Electrode Welding, né? É dar mais estabilidade e aderência no banco. E pelo que eu vi ali, você pode fazer qualquer desenho, né? Então você pode escrever até seu nome no banco, vai. Vai de acordo com o que você for gravar, né? Referente, como eu falei, a qualidade dos materiais da McLaren Speedtail também é impressionante. Algumas coisas me impressionam até mais. Como o carro no geral, assim, o Valkyrie está me chamando muita atenção. Tem mais alguns detalhes que eu vou falar. Mas de materiais e evolução dos materiais, tem umas coisas na Speedtail que estão me impressionando mais e a gente comenta depois sobre, né? To go from a blank screen to having the first running engine was going to be of the order of 12 or 13 months. And because of the sort of conflict of needing to meet emissions and needing to deliver such a high power per liter, we knew there was a very big challenge there. What we did not want to do is wait 13 months to prove to ourselves that we had met that challenge. Cara, essa parte de configuração aí, você falou, tem faixa de ouro. Por exemplo, alguns absurdos. Então, é ouro mesmo por baixo do verniz. Parte interna que você falou já da Alcântara, é qualquer tipo de padrão que você queira fazer. Então, desde um padrãozinho de faixa até escrever seu nome, colocar suas iniciais, por exemplo. Cores são infinitas. E essa que você falou que começa numa cor e termina em outra, são os gradientes, né? Que o James fala no vídeo dele também. Parte de carbono forjado, que é uma coisa que a Lamborghini já tem e já está expondo cada vez mais. A Aston Martin parece que subiu mais um nível em relação a carbono forjado. E aí é interessante... McLaren tem isso aí, tá? É, então. Essa é uma parte interessante que o JW mostra, que tem lá tipo uns mockups dos carros com os materiais, né? Então, se você pega esse carbono forjado, e você olha a parte de cima, que é a parte que fica exposta, lindo, maravilhoso. Se você olha a parte de baixo, é uma bosta. Porque é um monte de nível ali, meio disforme e tal. Então, é impressionante a tecnologia que os caras colocam nesse tipo de coisa. A gente já falou do logo também, que o logo tem um esquema lá de titânio, de ouro, que ele é super fininho. A parte dos bancos é legal. Você já falou que a bunda fica mais baixa do que os tornozelos. O banco tem três opções de inclinamento. Então, tem lá um molde, né? Que você vai, senta e vê a posição mais perto do volante, a posição que você fica melhor, assim. 42, 50 graus e 53 graus, né? Isso. Então, cada um assim pensando na sua altura, para que você possa ter um conforto, e ainda assim uma posição de dirigir completamente focada na dirigibilidade. Os pedais também são móveis. Não é nada igual no Jesco, por exemplo, porque é tudo elétrico, mas ele tem uma opção ali para você fazer o fit, né? Você faz o fit no teu carro antes de sair com o carro. É tipo assim, porque o da LaFerrari você consegue ajustar, é mais parecido com o do Ford GT. Esse estilo de ajustar, que você puxa meio que manualmente, né? É bem parecido com isso. Você pode também fazer o área de muflação de uma cor diferente de Zerkatex, onde eu tenho a Coteca. Então, você pode escolher o silva, só para mostrar para vocês algumas das coisas aqui. Honestamente, eu sinto em frente de alguns configuradores. porque isso é bonkers. Sim. Sim, em termos de quantidade de coisas que você pode mudar. Ele fala do sistema de faróis e lanternas, né? Os faróis dianteiros e lanternas traseiras lá. Ele fala que as quatro lâmpadas são mais leves juntas que um farol de qualquer carro que existe hoje. E tudo é impresso em 3D. Aí eu falei, cara, ele até fala, brinca, se você colocar tudo em uma sacola, você não percebe que você está levando a sacola. Cara, eu tive uma impressão dessa, quando eu falei até no NBcast da Stradale, quando eu peguei um parafuso de titânio, que eu achei que o negócio ia sair voando da minha mão de tão leve que é. Então, eu estou imaginando o peso desses faróis todos, as lanternas do Valkyrie, né? Ele até fala do negócio do esquema da luz de freio, que é um LED bem pequenininho lá em cima, que é questão de homologação também, que tem 7 milímetros de altura e 4 milímetros de largura. E a outra coisa que eu vou falar, duas coisas mais. Primeiro que eu fiquei assustado com a grossura do banco, não sei se vocês viram. Sim. E é estupidamente fino, e eu trago a questão que esse carro vai ser duro pra caralho, muito mais que a gente imagina. E outra coisa, o negócio do volante sair que nem o de Fórmula 1, cara, quando eu vi isso, bateu um cleque, onde eu fui que isso? Porque tem uma legislação que não pode fazer isso, e eu acho que é americana. Você não pode tirar o volante hoje e sair com o volante do carro, assim, tipo, tem que estar integrado no carro. Eu acho que é americana, então eu falei, bom, já estou vendo que nesse negócio de tirar o volante na americana não vai dar, né? É simples, é só o carro não conseguir trancar sem o volante. Aí o cara vai falar, pô, meu carro está aberto, meu. Pode ser. Pode ser, boa, pode ser. Uma boa solução, verdade mesmo. ar-condicionado de série, ainda bem, né? Paleta do para-brisa lá, ele é de carbono, eu achei interessante que ele é, ele tem um nível, tem um grau até, e ele é uma cópia parecida com o da Koenigsegg, que ele é bem no centro também, né? Ele é totalmente articulado, né? Isso, ele mexe, ele tem um movimento, ele tem uma espécie, não é uma mole, ele usa um outro termo que eu não estou lembrado agora. Isso é termo de, desculpa te cortar, isso é termo de legislação também, que o James fala no vídeo, né? Que para um carro ser homologado de rua, ele tem que limpar pelo menos 70% do para-brisa. Então, os wipers, né? Que são os limpadores, precisam limpar pelo menos uma área de 70% do para-brisa. Eu achei interessante o negócio do simulador lá também, né? É, legal para marketing. Então, é, porque eu não estou levando muita fã. Porque eu quero ver o carro no mundo real, cara. Não, todo mundo quer ver, né? Mas, mas eu queria um simulador daqueles na minha sala, eu queria. Querido, compra o Project Cars ou o outro lá e já era. É nóis, compra um TV. No money, no space. Vende relógio, querido. No money, no space. Não, a desculpa do, 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 óculos de realidade aumentada, cara. É só que você fica sentado, Henrique. É, você fica sentado na tua cama com o volante no colo. Aliás, essa ideia do óculos é genial, porque você consegue ver todo o cockpit do carro, cara, achei genial. Se bem que o, o próprio, o cockpit ali da, da Red Bull, achei legal que a tela, ela é curva, né? Então, te dá uma impressão de profundidade. Eu fiquei olhando, vou ser sincero, eu fiquei mais olhando o, o detalhe da tela do que o próprio simulador em si, porque a qualidade de realidade virtual ali, cara, dos jogos são muito parecidos, né, hoje, de qualidade de gráfico e tal. E eu tava olhando, mas eu falei, olha, a tela é curva, e dá uma impressão, que interessante, eu fiquei umas coisas de retardado, que ninguém olha, sabe? Falei, olha que interessante, dá a impressão de profundidade, né? E é interessante ver também, desculpa só cortando o que você falou de realidade virtual, eu lembrei que quem trabalha com tecnologia é fissurado nessas coisas, né? Dentro do processo de customização do seu voco, e tem uma parte que você faz em realidade virtual. Eu acho que o Matheus ia perder uma vida ali, né, fazendo isso, né, Matheus? Ah, certeza. Porque no configurador? Naquele que ele coloca o óculos do Mr. J.W. Três meses pra configurar um carro. Não, eu ia demorar muito tempo pra configurar. Nossa senhora, meu, ia ser o último a ser entregue e falar, meu, vamos fazer uma disputa aqui, quem que consegue entregar primeiro a configuração do Matheus do Valkyrie, ou a Ford com o Ford GT, meu, ia demorar, cala a boca, idiota. Já começou a entregar o Ford GT? Já deve ter encerrado, mentira, vai até 2021. Só tem o do Chimie e o do piloto de drift lá? não é, não, não é, já entregaram vários, o Redger tá entregando vários já também. Porra, não, o Redger entregou mesmo? Sim, tá entregando vários já, Redger. Tá saindo um por semana do Redger, então, faz tempo já. Não, falando sério, cacete, olha aí, um por semana? é, um por semana, que é estimativa do Jazzcox também. A fábrica do cara num celeiro de avião, como que ele entrega um por semana? Caramba, você não lembra do, você não tava no podcast do Jazzcox, que a gente falou exatamente, fiz uma estimativa, é um Jazzcox por semana, quando acabar o do Redgera. É a mesma do, do, do Redgera, meu. É, tecnologia, queridos. O meu receio é que a maioria das unidades vão ficar guardadas, né? Esse é um grande medo, meu. Primeiro, porque é uma coisa que o Salomundini fala. É difícil de entrar e sair. É isso, se você pegar o mais tranquilo, é a Project One, porque a porta abre pra cima, você abriu a porta, entrou, fechou, você tá lá dentro. A McLaren provavelmente vai desenvolver um manual de como você faz pra chegar no meio do carro. E é legal o vídeo do Jay Leno, sobre o McLaren F1 lá do Doug Demorel, legal pra caramba. E o do Valkyrie é o que você falou mesmo, cara, o cara tem que, primeiro tem que pular uma soleira, enorme, e aí tem que pisar no... É praticamente um parkour, né, pra entrar no carro. É como se estivesse entrando num kart, só que você tem que pular uma... É, pular um muro antes, entendeu? Cara, o Scalco vai aparecer em Mônaco, tô até vendo. Vai aparecer umas duas unidades andando em Mônaco só, sabe? Isso é triste, meu, isso é muito triste. Só pra complementar o negócio da placa, eu achei que eu tinha falado, que o Mr.JW comenta na permissão solicitada para o Reino Unido lá desenvolver a placa, que é uma liga de metal, porque senão poderia derreter mesmo o tamanho, a quantidade de calor ali. É uma pena, né, que vai chegar nesse nível, como eu falei, cara, se tem tendência a derreter, eu duvido que vai ter na especificação americana, velho, tomara que esteja errado, eu realmente espero que... Mas a placa americana já é de metal. Não, mas o que eu falei, que não é de metal, metal, que se for o alumínio derrete, esquece. É uma liga de metal, entendeu? Essa é a questão. E o que o Matheus falou lá, o Mr.JW fala que o Valkyrie seria equivalente a McLaren F1 dessa geração, não sei, hein? Não sei não, porque a gente tem... Então são várias McLaren F1, né, porque tem o Jesco também, o Jesco também é um carro de outro nível, cara. É que assim, a Koenigsegg, tudo bem, eles estão com aquele tempo lá com a Guerreiro S em Spa, né, que parece que foi até recorde, não me recordo, é que a questão da Koenigsegg é tempo de... Tempo não, na verdade, é velocidade máxima, e aceleração até um pico e depois voltar tudo ao zero, né? Isso a Koenigsegg, tipo, o espanco que ela deu no Chiron recentemente, né, que a gente até gravou isso, né? Mas é o que eu falei, e afirmo, cara, eu tô muito impressionado aí com o que pelo menos tá sendo prometido do Valkyrie, esse apelo de Fórmula 1, LMP1, mexe muito comigo, que eu sou um cara que você sabe que vive final de semana assistindo corrida, inclusive esse final de semana tem seis horas de spa, estou aqui já convidando vocês ao vivo pra assistir aqui em casa das oito e meia até as duas e meia da tarde, sei que vocês não vão vir, mas o convite tá feito. E aproveitando que estamos falando de Wacky, tamo com uma gordurinha aí ou você já quer encerrar? Não, não, peraí, peraí, peraí. Não, não, isso é importante. Não, não, mas não é... É da pauta, é da pauta. Sim, sim, mas peraí, eu tenho que falar um negócio antes que vocês vão dar risada. Puta merda, não. Eu vi um negócio que agora deu uma broxada fundida. Eu entrei no site da Audi, puta, não acredito. Sabe o áudio e-tron? Ele vai ter retrovisor na especificação americana. Ah, que beleza. Não tem problemas, cara. Puta que o pariu. Só tá fácil de resolver o do Valkyrie. Ó, vou mandar um link. Puta que o pariu, velho. Não tem problema. Vai ter retrovisor do Valkyrie. Não tem problema. E daí? Vai ser o retrovisor mais rápido do mundo, no circuito. Fazer o quê? Mandei aí no Skype, dê uma olhada aí. Vou deixar na descrição também. Puta que pariu. Que bagulho. Quando você entra no site, tem um vídeo do e-tron andando. Cara, tem retrovisor. Não tem problema, cara. Questão do e-tron. Quem compra o e-tron não compra por causa do retrovisor, cara. Não, 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 Matheus. Matheus, esquece e-tron. Eu tô falando Valkyrie. Vai ter retrovisor no Valkyrie. É isso que eu tô te falando. Cara, no pior dos casos, eles vão fazer igual os LMP1. Você já viu como que é o retrovisor? Não. Imagine, vai, vamos tentar descrever isso. Imagine as rodas dianteiras. Aí tem o paralama da roda. Tá entendendo? Vai em cima da roda. Sim. Aí imagina que pra trás da roda ele vai mais ou menos uns dois palmos ainda. Entendeu? Tá. O retrovisor fica encaixado nesse espaço. Ele fica dentro do carro, ele fica dentro do paralama, o vidrinho do espelho ali, e ele é coberto como se fosse a continuação do paralama, só que transparente. Entendi. Tá. eles podem fazer isso no americano. Por exemplo, eu falei nisso do... Quando eu falei, é que o pessoal que tá ouvindo, procura, eu vou deixar o vídeo no link na descrição, tá, sobre isso daí do E-Tron. Você olha o... Você vai entrar no site da Audi USA, na parte que tá escrito o E-Tron. Cara, o carro é lindo, maravilhoso, com retrovisor ficar lindo, mas é que assim, pensa na tecnologia, aí na hora que eu vi o E-Tron, como eu falei pro Matheus, a questão não é o E-Tron com retrovisor, é que eu tô pensando no Valkyrie com retrovisor, puta, aí eu fiquei... Deu aquela broxada, falei, nossa, agora que não sai mesmo esse carro, sabe? mas aproveitando eu tô vendo o vídeo aqui do JWW, dá pra fazer esse retrovisor do jeito que eu falei. E aqui nós estamos, 3D-printed components for the lights, eu não sei se você assistiu o meu vídeo onde nós expectamos o Valkyrie, mas nós estávamos falando sobre o Carbon checkerboard, que foi um extra optional. Só algumas coisas mais que aproveitando de falar do Valkyrie AMR Pro, são 150 unidades do Valkyrie normal, do AMR Pro são 25, também falo que são todas vendidas, conseguiram tirar mais 100 cavalos, é 1.100 cavalos em cima do motor a combustão, não se fala nada da Rimac, mas deve ter, eu acredito em alguma coisa, eu não sei. O carro vai pesar menos de uma tonelada, então vai ser assim, algo de 900 e poucos quilos, vai ter 3G de força lateral, aceleração lateral, né? E vai ter... Esse carro não pode andar a DD nem ferrando. Vai ter mais ou menos entre 1.000 e 1.100 quilos de downforce, e o cara lá falou que é basicamente um LMP1, né, o carro. Então, a ideia, ele falou que o de corrida é certeza que vai ser mais rápido que um Fórmula 1 e tão rápido como um LMP1, assim, na verdade, a ideia é ser mais rápido porque ele falou que nesse carro não tem limites, então eles vão colocar tudo que é possível fazer. Então o carro é um pouco mais baixo. No trackpack, no Valkyrie, você tem a opção de colocar, como eu falei, que ele não é road legal, ele perde até o lifting system, mas você pode tirar ou pôr depois esse trackpack, é até legal, você pode, ele até fala assim, no configurador, você pode pôr, mas assim, você pode pôr e tirar quando você quiser, mas para a rua você não pode pôr porque você perde até o lifting system. Ele até falou, você pode ter o carro normal com alguns componentes do trackpack, mas não suspensão, porque o carro abaixa mais um pouquinho no trackpack, né? Do meu ponto de vista, a coisa interessante é, porque é só o trackpack, você teve a capacidade de não ter regras, não ter regulações, vamos ir mal. No vídeo do James, também que mostra o sistema de filtro de ar no motor, que eu achei bem interessante, então é um filtro de ar que fica exposto, ele é hiperfino e ele repele água, porque a primeira coisa que você pensa é assim, tá, tá bom, beleza, o ar vem pela inserata, lá superior, só que vai vir água junto, eventualmente, quando estiver chovendo numa pista e tal, que vem aquele spray, então o filtro, ele repele água. Ah, isso é legal. Aquelas roupas de neoprene, então passa o ar, mas ele repele água. E a outra coisa que a gente falou, né, da cobertura de escapamento, o negócio da placa, mas tem umas partes de carbono também que elas não podem ser pintadas dentro do configurador, porque elas recebem um tratamento específico para aguentar a temperatura que o calor que essa filha da puta emana levou no escapamento. É verdade, é verdade. Por favor, se você tiver o vídeo, você coloca esse trechinho na edição. E eu não tenho, faça eu não vou ter, mas tudo bem. Grande pontinha aqui, GTORJ. E a pergunta que fica aqui é a seguinte, nesses 3 milhões de libras aí, já está incluso a placa de vibranium que tem que ter. placa de vibranium, material do coisa lá, esqueci o nome do... Como é que chama ele, caramba? Do escudo do Capitão América. É, escudo do Capitão América. até parece que você não está assistindo a Avenger, Julio. É, pois é. Não, o que eu estou assistindo é que eu dei risada no negócio da Avenger, mas foi legal, um bom filme. Vejam, vejam. Bom, eu vou tentar resumir o mais rápido possível. Eu já comentei algumas vezes com vocês, um dos motivos de eu também gostar muito do Valkyrie é a questão do novo regulamento do Valkyrie, que é o Campeonato Mundial de Endurance, que eles, para a temporada de 2020 e 2021, que as temporadas agora viraram Super Season justamente para tentar atrair mais a galera, porque os caras estão tendo um problema de gente abandonando o campeonato. O Porsche, Audi já está fora, mudaram um pouco do regulamento da temporada do ano que vem para a Toyota para ela continuar na LMP1. Eles querem entrar com uma categoria chamada Hypercar. Então, você provavelmente já deve ter recebido aí nos seus grupos de WhatsApp de carro como que seria uma renderização de uma cena de corrida, é sempre assim, se a Ferrari corresse em Le Mans ou se a Porsche transformasse o 918 num carro para Le Mans e o WEC está vindo realmente junto com a FIA. Já existe a categoria Hypercar, no momento tem uma fabricante já programada, já confirmada que eu acho que é super válido a gente gravar um NBcast a respeito dela que é a escuderia Cameron Glickenhaus. Resuminamente, é um cara apaixonado por carro, por motorsport. Ele construiu o carro dele para andar nas 24 horas de North Life que é o SGC, escuderia Cameron Glickenhaus 003. E o carro foi competitivo, ganhou algumas corridas, conseguiu alguns pódios e ele decidiu fazer algumas versões desse carro para a rua. E o cara com essa questão da categoria Hypercar que a FIA está liberando para o WEC, ele já está desenvolvendo o 007, o SGC 007, que já tem 20 carros vendidos já com clientes confirmados que pagaram com mais 5 unidades para você homologar o carro você tem que vender no mínimo 25, que curiosamente é o mesmo número de Valkyrie AMR Pro, e já está confirmado que o carro vai correr em Le Mans na temporada do ano que vem. Eu estava procurando aqui, você até falou que esse foi o NBcast de informações desencontradas, eu dei uma pesquisada durante o dia e estava tentando confirmar algumas coisas agora, não tem muita coisa definida, eles meio que fizeram um rascunho do que eles querem e eles estão melhorando um pouco o regulamento porque teve algumas empresas, algumas marcas que demonstraram bastante interesse, eu tenho um artigo de um mês atrás aqui do set confiável de automobilismo que fala que Aston Martin, McLaren e Ferrari entraram em contato com a FIA para eles sentarem juntos com a FIA e definirem algumas regras para essa categoria porque é muito interessante para eles e por que isso me anima, porque eu vejo aqui uma época do automobilismo que eu não peguei também, que eu era criança e você tinha correndo nas 24 horas de Le Mans carros como McLaren F1 GTR, Porsche 911 GT1, CLK GTR da Mercedes, aquele era o R90 se não me engano da Nissan também, que são carros que desenvolveram assim versões R390 isso, R390 que viraram versões de rua absurdas, entendeu? F40LM, 993 GT2, tipo, é uma época que eu queria muito ter pego, então agora, tem anos que falam por que aquela Ferrari não corre em algum campeonato, por que o Zonda R não corre em algum campeonato, o Vulcan mesmo da Aston Martin, entendeu? A P1 com a GTR, a Senna com a GTR também, por que isso não acontece? Então, os artigos que eu li aqui eu não consigo definir alguma coisa para vocês de como vai ser o regulamento, mas é legal porque está claro que marcas como Ferrari, Aston Martin, McLaren tem interesse por isso e a gente, sabe, eu fico muito empolgado em imaginar o que eles vão estar desenvolvendo para estar correndo, então, de repente você pega, vai, por que a Ferrari não coloca uma versão da Ferrari, desculpa, da FXXK que ela poderia correr no regulamento porque ela tem 499, que eu acho que são mais de 499, né, vamos combinar, né, versões, né, disso aí, o Valkyrie, tudo bem, são 150, tem a versão MR Pro e o próprio Christian Horn, quando ele fala que é o carro, o MR Pro do Valkyrie bateria o tempo do 919 em North Life, ele fala, cara, não é muito difícil a gente transformar esse carro no LMP1. Então, cara, imagina isso, a gente está sentando para assistir. Aston Martin vai pôr o Vantage, o local vai para o mundo com o outro de peso lá. Eu esqueci de falar para você, eu estava vendo o VLN e eu estava vendo a questão do balanço de performance, né, cara, tinha o Vantage do V8 aspirado, mancão, lixo, e tinha um F-Type SVR correndo. Aí eu fui procurar o balanço de performance, não, misturado lá. Só que, tipo, você viu o lastro da Porsche, tipo, 70kg, Ferrari, 90kg, não sei o que, aí você chegava nas Tomate e na Jaguara, 10kg, sabe, o carro, o carro é todo errado, eu lembrei daquilo que você falou, porque aqui, abrindo para vocês, o meu sonho é montar uma equipe de corrida com o William, né, nós vamos montar o William. Eu me fudei ainda, tá vendo, olha isso, o cara quer se ferrar e quer levar os caras juntos, entendeu, aí eu falei, pô William, eu sou porcheiro, a gente vai correr de 911, você é ferrarista, a gente vai correr de Ferrari, ele falou, meu, você é louco, para a gente ganhar a gente vai ter que correr de Astomate, porque o carro é uma bosta, para equilibrar, todo mundo se fode com o lastro, com o restritor de ar, com o ECU, então, a gente vai ter que correr de Astomate, para esse raciocínio, você imagina, a gente ia sentar para ver as 24 horas do Le Mans ano que vem e ter um Valkyrie alinhado com o LMP1 da Toyota, isso seria Gran Turismo na vida real. Cara, tomara, não existe uma chance, assim como eu falei que eu fiquei animado com o negócio lá dos SUVs, que a Lamborghini criou lá com o Auros, STX, que eu queria ver também, queria ver o Bentega, queria ver Caieri, Tuareg, queria ver todo mundo, ia ser do caralho. A Lamborghini só entrou nessa para ela vender versões limitadas da Auros, cara. Também. Porra, por que ela vai querer fazer isso? Mas, na verdade, a FIA vai fazer, é FIA, é FIA mesmo. Não, eu sei, eu sei, você me mostrou, vai ser engraçado pra caralho. Esse eu quero parar para ver a primeira corrida, a primeira curva eu quero ver, sabe, que vai ser engraçado pra caralho. Vai ser divertida. As rolagens de carroceria, eu falei, nossa senhora, vai render os memes legais então finalizar, então? É isso aí. Vamos lá, um abraço a todos. Quantos confirmados para o Brasil? Aqui, cara, aliás, deixa eu falar uma coisa. 14. Quem trouxer o DBS Superleggera e o novo Vantage, vende na hora. Olha a dica para importadores aí. O Vantage manual agora, lançou essa semana, né? Sete marchas Dog Leg é o câmbio do V12 Vantage S que lançaram na edição final lá. Não vale a pena. É isso aí. Então, um abraço a todos, obrigado e até um próximo NB Cast. Valeu. Valeu, gente. Tchau, 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 tchau.